Alô, 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 vamos lá. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, decidiu mandar 2 mil soldados americanos pra Polônia e pra Alemanha. Já avisei que vai dar merda isso. Dando um duro recado do Pentágono pro presidente russo. Enquanto isso, Putin diz que tanto os Estados Unidos como a OTAN estão empurrando a Rússia pra uma guerra que ela não deseja. Vamos falar sobre esse conflito que fica cada vez mais tenso e parece escalonar a cada dia. Logo depois, claro, que você fizer aquele pacto Ribbentrop-Molotov no botão de se inscrever no canal, no sininho, pra você receber as notificações. Lembrar que o Manual de Debate Político tá à venda, o link tá aí na descrição. Também pré-matrícula pra Academia MBL, também o link vai tá na descrição pra quem quiser adquirir. Bom, vamos lá. A gente tá numa escalada aí, num recado duro, recado mais duro que os Estados Unidos já deu até agora, até o momento, tem sido essa mobilização de tropas. Além de 2 mil soldados que vão ser enviados pra Polônia e pra Alemanha. Outros mil militares americanos que já estão na Europa vão ser reposicionados pra Romênia, justamente pra mostrar que os Estados Unidos estão prontos pra agir caso a Rússia invada a Ucrânia. E a Rússia tem dado todos os sinais de que, sim, tá preparada pra ir pras vias de fato, como recentemente já foi. Importante a gente entender, né, o contexto em que essas coisas estão acontecendo. Um governo pró-Rússia na Ucrânia foi derrubado, né, recentemente. E a OTAN já tem enviado mísseis antiblindados pra que a Ucrânia possa se defender de uma eventual invasão russa. Antes de falar sobre os desdobramentos disso e sobre o contexto geopolítico, achei interessante um levantamento que foi feito sobre as forças, né, comparando o poder bélico da OTAN com a Rússia e a Ucrânia. E eu vou falar sobre esses números aqui pra vocês, né. Comparação primeiro de homens, né, de efetivo, a OTAN tem 3.65 milhões de homens, a Rússia 900 mil, a Ucrânia 209 mil. Tanques, a OTAN tem 9.460, a Rússia tem 3.330, a Ucrânia 858. Caças e aviões de ataque, a OTAN tem 3.890, a Rússia tem 1.021 e a Ucrânia tem 116. Fragatas, a OTAN tem 141, a Rússia tem 15 e a Ucrânia tem 1. O orçamento militar da OTAN é de 1 trilhão, né, 1.05 trilhão de dólares, o da Rússia é de 60.6 bilhões e o da Ucrânia 4.3 bilhões de dólares. Bom, o ultimato, né, que o Putin tem dado pra que ele não invada a Ucrânia é de que, primeiro, todas as tropas da OTAN sejam retiradas dos países que já foram comunistas, né, como a Letônia, a Estônia e a Lituânia. E também que a OTAN vete permanentemente a entrada da Ucrânia nesse grupo militar, né, ou seja, que a Ucrânia seja proibida, né, em qualquer tempo de ingressar na OTAN, né. A preocupação do Putin inicialmente é sobre sua soberania, né, sobre a segurança e defesa nacional, né, uma das maneiras mais comuns que os países têm, né, de se defender, de garantir a sua segurança, segurança é tendo influência sobre os países com os quais ele faz fronteira, né, tendo países aliados. O Putin acusa o Ocidente de descumprir acordos, né, de não avançar com a sua influência com a OTAN na Ucrânia. E o presidente ucraniano disse recentemente que uma guerra entre Ucrânia e Rússia não vai ser só uma guerra entre Ucrânia e Rússia, vai envolver também toda a Europa. E ele tem respaldo, né, de países europeus pra falar isso, né. A Alemanha já recentemente ameaçou impedir o funcionamento de um gasoduto que a Alemanha utilizaria pra dobrar a sua importação de gás natural da Rússia. Um dos principais negócios dos russos é a exportação de gás natural. E ficou pronto aí recentemente o Nord Stream 2, que é um gasoduto que a Alemanha utilizaria pra dobrar a importação de gás natural da Rússia. A Inglaterra, né, o primeiro-ministro Boris Johnson tá passando por uma crise interna, ele tá sendo acusado lá de um assessor ter feito uma festa na casa, na residência oficial do primeiro-ministro no meio da pandemia, mas ele largou essa crise interna pra viajar, pra se encontrar com autoridades internacionais e dá um discurso duro também contra essa invasão da Rússia na Ucrânia. O primeiro-ministro britânico diz que se a Rússia invadir a Ucrânia, você vai ter uma crise humanitária e uma crise militar também, dando a entender que o Reino Unido se envolveria, né, no caso a Rússia invada a Ucrânia. Fato é que no contexto geopolítico geral, né, os Estados Unidos têm perdido a posição de protagonismo, protagonismo militar e protagonismo econômico, né. E o principal antagonista dos Estados Unidos não é a Rússia, mas a China. E a China tá diretamente interessada nesse conflito, tem dado respaldo pra Rússia nesse conflito com a Ucrânia, justamente porque tem interesse de fazer essa contraposição, né, de fazer essa transição do protagonista econômico global deixar de ser os Estados Unidos pra ser a China, como isso cada vez mais parece inevitável acontecer. E a Rússia, em contrapartida, auxilia, né, e dá respaldo pra China nas tensões que estão acontecendo em Taiwan, né. Pra quem quer se aprofundar mais sobre a crise Taiwan, eu pessoalmente acho que o maior risco da gente ter um conflito de maiores proporções é com a China invadindo Taiwan e eu fiz uma live com o Reni, né, o Reni é professor de relações internacionais, é especialista, né, então quem quiser saber mais, quem quiser ver, né, essa live que eu fiz com ele, acho que foi mais ou menos uma hora de live, eu vou botar o link aí pra vocês aqui em cima, vou botar o link aí aqui em cima, então, pra vocês assistirem. Então, ao mesmo tempo, né, a Rússia, depois da derrocada da Guerra Fria, tá reerguendo o seu poderio militar, tá reerguendo o seu poderio econômico. Como eu disse, a Rússia é um grande exportador de gás natural, também é um grande exportador de trigo e com essas exportações ela conseguiu fazer reservas, né, o que são reservas? É um estoque de dólares que ela fez com essas exportações e que ela utiliza, né, não só pra manter, como o Brasil também faz reserva de dólares pra, pro Banco Central, defender o valor da moeda, né, pro Banco Central garantir que o real tenha determinado valor, da mesma maneira a Rússia faz, só que pra além, né, da garantia do valor da sua moeda, as reservas também servem como uma moeda ali, como um instrumento nessa, nessa, eu ia falar guerra, né, mas nesse conflito, nesse jogo geopolítico. Porque se, como a Europa e os Estados Unidos têm sinalizado, se a Rússia invade a Ucrânia e a Europa e os Estados Unidos têm dito, né, que vão impor sanções econômicas, a Rússia não vai sentir tanto o impacto dessas sanções se ela tem uma boa reserva de dólares. Por outro lado, tem o interesse direto da China também nessa história, porque se os Estados Unidos e a Europa param de fazer negócios com a Rússia, impedem que a Rússia, por exemplo, tome empréstimo com bancos europeus, com bancos americanos, é, impeça a Rússia de fazer, de exportar, né, pra Europa, pros Estados Unidos, a China, né, se torna uma espécie de fiador da Rússia, né, olha, esses países podem não dar empréstimo pra vocês, mas os bancos chineses estão aqui à disposição, né, o mercado chinês também tá à disposição pra vocês exportarem seu trigo, pra vocês exportarem seu gás natural, né, então se torna, né, esse conflito é útil pra China aumentar a sua relevância e aumentar a sua influência sobre a Rússia. Um outro ponto, né, importante, que mostra a relevância da observação da China nesse conflito é que, se os Estados Unidos, se a OTAN permitir que a Rússia invada a Ucrânia e não entre, né, e não envie, não de fato vá pras vias de fato, não de fato envie tropas e entre em guerra, né, com a Rússia, esse vai ser um sinal pra que a China também avance sobre Taiwan, né, as tensões em Taiwan também estão atingindo aí patamares que nunca antes foram atingidos. Se você tem essa sinalização de que a Rússia, porque o interesse da Rússia na Ucrânia é muito parecido com o interesse da China em Taiwan, né, de expandir o seu território e de defender o seu território. Se você tem um sinal verde, né, entre aspas, dos Estados Unidos e da Europa pra invasão na Ucrânia, a China também vai se sentir mais confortável de fazer algum movimento sobre Taiwan, eventualmente até uma invasão. E isso desperta ali muito a atenção, né, dos Estados Unidos e da Europa, porque um aliado, né, dos Estados Unidos e da Europa, que é o Japão, tá extremamente preocupado já há 20 anos que o Japão tá extremamente preocupado com a situação de Taiwan. Tem discursos muito duros, né, até falar pro editor colocar algum trecho de discurso do Shinzo Abe, por exemplo, que foi, acho que, o mais longevo aí primeiro-ministro japonês, tem discursos duros contra a China e as movimentações da China em relação à Taiwan, porque o Japão sabe que se a China invadir Taiwan é o próximo passo, né, não tem mais nenhuma barreira que impeça, né, a China avançar sobre o território japonês. An armed invasion of Taiwan would be a major danger to the territory of Japan. Japan would not be able to tolerate this situation. In remarks apparently aimed at China, he said that Japan and the U.S. would not sit idly by in the event of an attack on Taiwan. A Taiwan emergency is a Japanese emergency, and therefore an emergency for the Japan-U.S. alliance. This is something that Beijing's leadership and President Xi Jinping in particular ought not misjudge. Taking an act of military adventurism would be equal to walking down the path of economic suicide. O outro ponto, né, que se a Ucrânia decidir fazer parte da OTAN, e se a OTAN aceitar, né, a Ucrânia, né, no seu quadro de países, os Estados Unidos basicamente vão poder colocar uma base militar e com mísseis ali de média distância conseguir atingir a Rússia, né, justamente também essa é uma das preocupações da Rússia. Se a Ucrânia entra na OTAN, aí você pode ter bases dos Estados Unidos, da Europa, dentro da Ucrânia, né, coisa que hoje não é possível, e dando uma abertura ali de uma fragilidade pro território russo que hoje não existe. Ainda mais considerando que a maior parte da população russa tá próxima à Ucrânia, tá próxima à Europa, né, a concentra, tem uma densidade populacional muito grande ali, por isso aquele, aquela, essa fronteira é tão importante também pra Rússia. Isso sem falar questões econômicas também, né, parte da cadeia do trigo da Rússia, que integra a cadeia produtiva da Rússia, tá na Ucrânia. Também parte da indústria da Ucrânia integra a cadeia produtiva da Rússia e também tem interesse russo. E uma questão cultural também, né, a Ucrânia, ela só é independente há 30 anos, há pouco tempo, né, a capital da Ucrânia foi a capital da Rússia durante muito tempo, tanto que ao leste, né, da Ucrânia, a população tá mais ligada à Rússia, culturalmente, né, mesmo fala língua, e o oeste acha mais interessante uma aliança com a Europa, né, e a Rússia até se aproveita dessa divisão pra também causar certo tumulto, certa divisão ali dentro da Ucrânia. Então, fato é, né, que a gente nunca esteve tão próximo de um conflito armado ali, acho que desde o final da Guerra Fria, né, é uma situação que preocupa, a gente não sabe que dimensão isso vai tomar, né, se de fato a Rússia tem dado todos os sinais de que tá preparada pra invadir a Ucrânia e, ao mesmo tempo, os Estados Unidos e a Europa dão todos os sinais de que estão prontos também pra fazer esse enfrentamento, pra auxiliar a Ucrânia não só com envio de equipamentos, não só com auxílio tecnológico, né, de equipamentos militares, mas também, de fato, com tropas, né, e isso também pode desencadear outro conflito também, se a China entra eventualmente, né, envia tropas também, se a gente pode ver pequeno território ali como a Ucrânia se tornando o epicentro de um conflito de proporções muito maiores. Então, essas são aí as últimas informações que a gente tem conforme as coisas, as notícias forem saindo, a gente for tendo notícia aqui também, né, da conversa muito com diplomatas aí, de diversos embaixadores e diplomatas de diversos países aqui no Brasil, conforme a gente for tendo mais informações. Eu, pessoalmente, gostaria de, idealmente, né, fazer uma entrevista, né, de perguntar diretamente, né, numa câmera, num vídeo, para os diplomatas que estão desses outros países, que estão aqui no Brasil, para eles exporem a sua visão de mundo, mas justamente por serem diplomatas, eles não podem ter esse tipo de exposição. Então, o que eu tento fazer aqui é conversar com essas pessoas e trazer, sem revelar quais são, de que países são, mas trazer essas informações para você, do que eu escuto, né, tanto de especialistas da área, como de diplomatas representantes desses países envolvidos aqui no Brasil. Beleza, gente? Até mais! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto